Estamos de volta com você hoje falando sobre a escolha sábia que Ruth fez. E hoje, você que é mulher, você que é homem, também tem escolhas a fazer, decisões. E nem sempre a escolha sábia é fácil. A escolha sábia, inteligente, que você deve fazer, ela é penosa, vai lhe custar algo, vai ter um preço. Ela é uma escolha de fé, que passa por cima, às vezes, do racional, daquilo, às vezes, que você acha que é tão importante que você queira. Mas é algo que você sabe que Deus quer para você. O que eu quero dizer para você hoje também, nessa história de Ruth, é que sem você... Você percebe isso de Ruth, capítulo 1, 2, 3 e 4, a boa mão de Deus sobre a vida de Ruth. Talvez ela não percebia. Ela saiu de Moab e os dias que ela chegou lá naquela terra nova com a sogra dela, ela foi recebida pela família de Noemi, mas não fala de muita gente em volta de Deus. Fala da luta de uma sogra e uma nora começando uma nova vida. Até pelo alimento básico, pegar comida todo dia. E aí, Ruth, lá numa terra, onde estavam cegando ali um campo, e caiu o trigo, ela pegava aquelas coisinhas do trigo, ia para casa e fazia o pão. Então, elas estavam sobrevivendo com aquilo. Não era muita fartura. Mas é interessante que essas duas mulheres, elas, a mão de Deus, estavam provendo todo dia para elas. Deus guardou elas naquela viagem porque eram só duas mulheres. Não tinha um homem acompanhando elas na viagem de um país para outro, de Moab, para Belém de Judá. A boa mão de Deus estava sobre elas, do começo ao fim, desenvolvendo ali, promovendo, tirando de uma terra. E a boa mão ia até o final, porque Deus estava ali planejando um novo tempo com a Ruth, um novo casamento, um esposo e uma nova história para ela. Então, a boa mão, que talvez Ruth não estava vendo o tempo todo, estava lá. O que eu quero dizer para você hoje também, é que a boa mão de Deus, eu até notei aqui, a poderosa mão do Senhor, a amável mão do Senhor, a graciosa mão do Senhor, a boa mão de Deus, está sobre a tua vida hoje. E você talvez não esteja percebendo. Mas Deus está provendo, Deus está guardando, Deus está preparando, Deus está trabalhando, Deus está com a boa mão, poderosa, grande e graciosa sobre a tua circunstância, tua família, teu casamento, teus filhos e a tua vida. Tuas finanças, e você não está percebendo, talvez Ruth não percebeu, mas estava lá a boa mão de Deus em toda essa história. Assim como a boa mão de Deus está sobre a história da tua vida, receba hoje essa palavra de Deus para o teu coração. A boa mão de Deus está sobre você. E você talvez não percebe, chora, reclama, quer murmurar, quer dizer, estou só, não está acontecendo nada. Está sim, Deus está trabalhando a tua circunstância. E aqui, o que acontece com Ruth e Noemi? Elas saem de Moab e chegam lá em Belém. Hoje você vai abrir mão de alguma coisa, você vai sair, fazer uma decisão. Eu diria para você hoje que a melhor escolha que você pode fazer hoje, eu nomeei três coisas. Uma delas é abrir mão da amargura da tua vida. Quem sabe hoje você está amarga, e essa amargura te faz sentir raiva, raiva de quem te feriu, raiva da circunstância, ou até mesmo raiva de Deus. Está amarga, ressentida, não querendo perdoar. Por um momento na vida de Noemi, ela estava amarga. A Bíblia diz isso, daqui, Noemi se amargurou, tanto que quando ela falou aqui, chegou na terra dela, ela falou, não me chamei de Noemi. Não sou mais Noemi, sou Mara, porque Mara significa amargura. Olha, porque a grande amargura me tem dado o todo poderoso. Então, por um momento, ela estava amarga, porque ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas, essa amargura não prevaleceu na vida de Noemi. Porque se tivesse prevalecido, Ruth estaria amarga também. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, ora, tenha cuidado para que a raiz de amargura não se instale, não fique ali dentro de vocês. Porque quando ela brota, ela vai contagiar, e muitos serão contaminados pela tua amargura. Então, ela tratou. Daquele momento até mais pra frente, não sei como, mas Deus tratou o coração de Noemi. Porque senão, Ruth estaria amargura a todo mundo, e elas não teriam o desfecho feliz. Não teriam vitória, não seriam aquela avó vitoriosa, aquele casamento novo, a vitória, sabe, os bens, a conquista, uma vida diferente de prosperidade. Porque o marido que Deus tinha pra ela, era um homem abastado, rico, bom, que trataria ela como uma princesa, e trataria com certeza a sua sogra, Noemi. Tá entendendo? Então, olha só que tremendo essa história. Aqui, tudo isso, né, é por causa que esta mulher, ela abriu mão da amargura. Não, não fica amarga não. Amém, querida? Então, hoje, essa é uma escolha, porque você decide, você escolhe. Deus não vai escolher por você. Deus quer que você escolha abrir mão da amargura, da tristeza, da raiva, do ódio, do rancor, do ressentimento. Amém? E ser uma mulher vitoriosa. A vitória de Ruth, eu coloquei aqui, ela não veria se ela tivesse no seu coração rancor, ressentimento, amargura. Seria um impecilho pra sua vitória, tanto na vida dela, como de Noemi. Noemi, ela teve no momento a amargura, mas ela abriu mão, ela confessou, ela reagiu, ela foi pra Deus. E Deus a tratou. Amém? A segunda coisa que você vai fazer escolha hoje, primeiro, abrir mão da amargura, ressentimento, rancor, falta de perdão. Você vai abrir mão do teu passado. Quando você vê a história de Ruth e Noemi, Moab é só mencionado no primeiro capítulo. Não se fala mais de Quilão, Malão, claro que elas não desrespeitaram o esposo dela, o sogro, mas Moab em si, a casa, a vida. Não, não se falou mais. Deixaram o passado no passado. O futuro estava em Judá, estava em Belém. O futuro tinha nome, um homem chamado Boaz, que seria o resgatador. Naquela época, quando morria um, tinha um parente que resgatava aquela viúva. E tinha um, mas não era aquele um. E o segundo que seria, seria Boaz. E acabou que ele casou com Ruth e deu uma vida digna. Você está entendendo? E tiveram um filho chamado Obed. Então, tudo que ela estava precisando, um lar novo, uma família, uma estabilidade, uma vida nova. E mais do que isso, daqui a pouco eu vou te mencionar outras coisas. Deus tinha preparado para ela. Mas ela não ficou no passado. Ah, meu Deus, que saudade de Moab. Ah, eu queria aquela vida, eu queria aquele meu marido. Eu queria aquilo que tinha acontecido. E os meus parentes. Não, ficou. O passado fica no passado. Ela entrou no futuro, no novo tempo, sem carregar a bagagem. E hoje, Deus fala com você. Tem coisa nova te esperando. Tem novidade, tem bênçãos, tem uma nova vida. Mas você está carregando um fardo, está com uma mala pesada do teu passado. Você está carregando coisas lá do passado que te ferem. E você não pode viver um novo tempo. O que te dão angústia, te dão raiva, sabe? Você fica chateado. Deixa no passado. Moab ficou para trás. Noemi, Ruth, olharam para frente. E Moab ficou para trás. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis, diz o Senhor. Por que o Senhor percebe coisa nova? Porque você está olhando para o passado. Deus está falando aqui. Vocês não estão percebendo que eu estou trazendo cura, coisa nova, a luz está saindo? Mas não, porque o povo estava olhando lá para o passado. Hoje, Deus fala com você tanto nessa passagem, como também em Filipenses 3. Quando Paulo fala, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está para trás. Eu prossigo para o alvo, para a frente. Então, Ruth e Noemi deixaram Moab para trás. Coisas do passado estão no passado. E a boa mão de Deus pôde trabalhar, trazer novidade para a vida de Ruth. E ela ser feliz naquele novo tempo. Se casou com Moaz. Teve um filho chamado Obed. E que coisa linda. Uma outra coisa também que nós podemos abrir mão é da autocomiseração. Tadinha de mim, eu sofri tanto. Tadinha de mim, podia Ruth dizer, perdi meu marido. Minha sogra perdeu o esposo dela, perdi meu sogro. Perdi meu cunhado, perdemos tudo. Mas não. Aqui você não vê ninguém com peninha. Elas foram trabalhar. Estamos aqui nessa terra nova. Vai, Ruth, vai trabalhar. Vai pegar nosso sustento. Vai pegar... Vamos conseguir. Vamos ir para frente. Ninguém ficou remoendo mágoas e tendo dó e peninha dela mesma. Hoje, Deus fala com você. Você não vai sentir isso. Deus não quer você com peninha de você. Tadinha. Olha o que aconteceu na minha vida. Tanta desgraça, tanta luta. Sim, muitas lutas e desgraças vêm sobre a nossa vida. Mas nós vamos ceder e dar espaço para esse sentimento maléfico, que é autocomiseração. Ficar no passado, abrigar rancor, mágoa, nada disso. Nós vamos para frente. Viver o novo tempo de Deus. Ruth viveu. Ruth saiu do choro, da tristeza, em obediência, uma escolha sábia, que às vezes é penosa, não é racional, mas ela é uma escolha de fé. E foi. E Deus a recompensou pela sua obediência e pela sua escolha sábia. Ela teve a vitória. Agora eu vou dizer algo para você. Ela foi muito honrada. E eu vou dizer algo para você. Algo que meu filho me despertou. Meu filho João, que é um teólogo, né? Todos meus filhos são uma bênção. Meu filho Paulo, pastor. Meu filho João, na área da teologia. Minha filha Alessandra, advogada. Paulo também é advogado e pastor. Mas o João me falou algo assim. Mãe, Ruth é um livro muito tremendo, porque ele é quase que uma resposta ao que acontece em Esdras. O livro de Esdras termina muito triste. O livro de Esdras termina quando Esdras manda embora e ele descobre que alguns daqueles homens hebreus tinham casado com mulheres moabitas de outros países. E falou, para com isso. Joga fora tudo. Manda seus esposos embora, seus filhos embora, porque isso não é certo. Sim, não era certo. Mas havia uma dureza ali. E Ruth é uma história diferente, porque Deus está escolhendo justo aquela que Esdras mandou embora. Não, não, os moabitas não. E Deus falou, não, eu quero essa moabita. Eu escolho ela. Ela, sabe, é ela que eu quero para resgatar. E deu a ela tanta honra que ela se tornou, porque se você vê na linhagem, Boaz é pai de Obed, gerado com Ruth. Obed, ele, Boaz gerou Obed e Obed gerou Gessé. Então, Ruth é avó de Gessé. E Gessé gerou Davi, bisavó do rei Davi. Então, Deus deu a ela, ela está na descendência do próprio Messias. Porque da raiz de Davi veio Cristo, a família de José, na descendência, na linhagem. Você está entendendo? Olha que coisa forte. E aqui, então, ele deu a ela honra a essa pessoa que ninguém dava honra, que ninguém via nada, Ruth, uma moabita. Deus falou, eu quero, eu levanto. Então, Deus está falando para você hoje algo muito forte. Que ele levanta você, que ninguém diz nada, porque ninguém dava nada para o Ruth. Não, ela não é hebreia, ela não tem o plano de Deus, ela não está escolhida. Mas ela foi escolhida. Deus quis ela, levantou ela, pequena e insignificante. Mas Deus tinha um plano na vida dela. E assim como Deus tem na tua. Você pode falar, mas eu sou pequena, eu sou esquecida, eu sou viúva, ou eu sou isso, ou eu sou pobre, eu não tenho, eu não tenho talento, eu não tenho, ninguém me vê. Mas Deus te escolheu aonde você está, para cumprir um plano e um propósito muito grande na tua vida. Creia-lhe. Assim como ele escolheu Ruth, não tinha nada, talvez. Moabita, não fazia parte, não era uma hebreia. Mas Deus escolheu ela. Ela em fé viu Deus e queria o Deus de Noemi. E foi para a terra de Noemi. E lá Deus há um rombo. Você está entendendo? Tenha compromisso com Deus. Obedeça a Deus. Faça essa escolha. Abra mão de tudo que se te distancia de Deus. Da amargura, ressentimento, da autocomiseração, do teu passado, das mágoas. E vá para frente. Porque lá para frente, no futuro, Deus tem algo bom para você. Um milagre para você, uma nova história para a tua vida. Assim como ele teve uma nova história na vida de Ruth. Mas para ela viver uma nova história, nós temos que esquecer. Moab, ficou para trás. Ficou para trás o passado dela. Para viver a novidade que Deus tinha para a sua vida. Hoje não é diferente. Deus tem algo bom para você. Agora lembre-se da escolha. Uma escolha de compromisso. Uma escolha de fé. Uma escolha que vai te levar mais perto de Deus. Ruth fez uma escolha que levou ela muito perto de Deus. Que deu a ela muitas vitórias e conquistas. Que deu a ela uma nova vida. Um novo tempo. E hoje Deus quer que você também seja sábia, sábio, para essa escolha, para essa decisão. E lembre-se, muitas vezes a escolha sábia, ela pode ser dolorosa, penosa, custa um preço. Comprar Ruth, deixou tudo. Mas ela vale a pena. Ela te traz a vitória. Amém? A palavra do Senhor hoje, eu gostaria que você, eu vou te sugerir. Que você é bem curto. Curto mesmo. Olha, olha aqui. Só duas páginas aqui da Bíblia. Três na realidade. Para você ler essa história de Ruth. Somente quatro capítulos curtos. Mas é uma história tão linda, tão tremenda. Onde você vê a boa mão de Deus. E essa boa mão que estava aqui sobre a vida de Ruth. graciosa e poderosa está sobre a tua vida também. Amém? Creia nisso. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouco mais, orando com você e orando pela tua causa. Tá bom? Não esqueça de ler essa passagem. Esses quatro capítulos curtos. Capítulo um, dois, três e quatro de Ruth. Vale a pena. Nós vamos rapidamente e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.